Na Líbia, um grupo de antigos rebeldes reivindica a detenção do primeiro-ministro em retaliação à captura pelo governo de um ativista islâmico. Em Tripoli, o primeiro-ministro Ali Zaidam foi levado por um grupo de homens armados do hotel Corintia, onde se encontrava hospedado. As circunstâncias do rapto não são claras. Alguns dos seguranças do hotel descrevem os acontecimentos como tendo sido uma detenção. Fonte anónima avança que o primeiro-ministro é acusado de corrupção e de ameaçar a segurança do Estado. O Conselho de Ministros reuniu-se de emergência para estudar a situação sob a presidência do vice-primeiro-ministro, Abdel Salam Al-Qaidi. Dois anos após a revolução, o governo tenta conter as milícias tribais que controlam parte do país.